e fala mania tudo sujo de bolacha é com a mim fala o aninho fala mania eu sou lado eu sou o vicente e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu deixo lá eu acho que eu rodo a vinheta agora vai vir eu não sei se nós tem uma vinheta 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 comprou a vinheta hoje a gente vai mostrar tudinho para vocês nosso anúncio do tiktok vai gravar hoje eu vou mostrar tudinho para vocês a gente tá cheio de coisa para fazer hoje agora a gente vai para a mansão dos mobiles tirar umas fotinhos assim ó fazer as poses e vamos gravar tudinho para vocês nesse dia então vamos nessa roda a vinheta de novo chegamos aqui na mansão dos mobiles chegamos não né gente o uber deixou a gente no meio da rua a gente se perdeu aqui no condomínio então tentando achar aqui o número o cachorro tá em cima do trem lá ó eu tô brabo que tá tudo seu controle mas nem Deus não olha para trás não encara ele ele é o zone ele é o alfa ele tá em cima do muro então a gente tá aqui tentando achar a casa pelo visto ele tá muito longe meu irmão tá ali me mostra seu look mostra seu look e aí qualquer novidade não vem falar com vocês aqui se nós não se perder qualquer coisa não vai estar no meio desse mato aqui gente eu tô dando o último registro eu tô sentindo que a gente tá chegando meu irmão tá lá na frente com o gps aliás me deixou para trás e nós também cansadinho meus amores tem uma viela aqui que é para subir na viela mas não tem viena então não vai subir na viela errado mas tem que fazer o ele mas não deu certo duas horas depois chegamos meus amores ó chegamos aqui na casa agora nós pode fazer o ele né gente já tava meio perdido nós tava fazendo o que como que fala é o beijo perdido ó tá aqui na casa de nossa casa grande que isso hoje então piscina ali tem o negócio da laud essa é a nossa e ali tá o Guga o cani é o tenista que eu não vai jogar um pinguispongos aqui eu vou aquela amassada no iLazer eu fui para as Olimpíadas então dá sacada lá peraí pode ir eu sei que é ouro contra ninguém agora vamos nós dois contra você ver ganhei 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 7 a 1 noções é muito ruim meu irmão tá tirando foto ele é muito modelo agora e vermelho olha essa casa ali a cozinha a cozinha mais chique a minha casa todinha nos estates agora é minha vez tá tirando a foto ali fazendo ele estilo é isso né efeito laude chegou pai Lázaro e chegou com força aí ó modelinho agora a gente vai tirar as fotos aqui agora a gente vai lá para mansão dos influentes gravar nossa anúncio no tiktok a moral vamos para lá gravar e vou mostrar tudo para vocês mas eu queria mostrar isso aqui ó do nada amanhã cuspindo aqui não não é possível um trem desse não é uma mangueira eu acho né língua ia ser difícil botar uma língua cuspindo água aí mani olha que vista bonita não mas você escreveu uma vista bonita mesmo é meu reflexo mas meu reflexo tá aqui na minha frente nós é igual né então é um idiota olha aí gente parece que a piscina é infinita laguinho aqui de lázer casa nem é sua a vergonha já chegamos aqui na mansão principal gente onde a gente mora minha casa já estão gravando o almoço lá em cima agora é a nossa parte vou mostrar para vocês o cenário tá cheio de referência vou mostrar tudo isso meus amores esse é nosso quarto que já tem um top não dá lá de aqui né faz o velho e aqui não vai entrando vai tendo um monte de referência aqui ó tem a nossa cama onde a gente dorme tem a garrafa que a gente faz os desafios tem trolagem a cera tem a cera tem um peixe que meu irmão usa vai ter um monte de referência ó balde de cara idiota aqui tem a receita do café que a gente finalizou a minha parte aqui ó tá lá assim a gente ficar feita lá observação que serve duas pessoas quem que é as duas quem que é é nóis galera do tecutei tão gravando lá em cima acho que vamos mostrar um pouquinho depois é o play hard o amigo que mais eu também está muito chique entendeu ele tô aqui com a presença ilustre aqui tô doentinho meu patrão tá bonito meu patrão gente assinou minha carteira vamos lançar o passo do tiktok tá todo mundo aqui gravando os carinhinhos ó já pega o vídeo manda a brava ou é isso aqui tiktok eu achar o nível em eu tô mostrando a mí porque dá lá então vai descoita dançando que pena não eu vou cantar e você vai dançar vai vocês dois 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 do du é aquela lá do cura vai 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 quando eu falar já já e aí eu vou cantar eu vou vai loucura que ela fez comigo desceu pra banho de 10 tem medo de se apaixonar gente ficou muito ruim mas então não bota música não deixa você passar vergonha é mesmo pessoas iguais aqui pra me ensinar aí eu posso pedir um like gente dá um like no vídeo olha lá o meu irmão tá aqui o povo lá tá gravando 3 2 1 ação terminamos de gravar aqui no quarto a minha ele já tá mas você vai dormir aqui em mim agora é a vez da amiga avana já terminou nossa parte aqui né agora ela vai tirar foto com a scar é famosa ou muito famosa nós ainda não tirou foto caminho vai tirar com a scar primeiro e vamos tirar lá fotinha gente é muita foto vocês não tem noção já cansei meu sorriso de tacinha já de tanto fazer aqui ó e eu morreu ele ali a gente ai que fofinha é mais famoso que todo mundo aqui famosíssimo gente vai tirar foto com ela ela dá uma roupa para nós e nós ganhar seguidor brincando sem interesse por aqui Vem cá, Scar. Me ignorou, gente, ao vivo. Aqui, 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 ó. Aí. Gente, minha nova amiga. Que ama esse print, já. É muito bonitinha. É muito bonitinha. Agora nós tá aqui no estúdio. Vamos fazer foto de Thumb. Thumbinei é a capa do vídeo, vai. Eu vou falar, eu vou falar se vai fazendo, vai. Feliz. Triste. Decepcionado. Nossa, acabaram de me trollar. Nossa, não. É um por vez ou nós dois juntos? Vou fazer um por vez e depois os dois juntos. Então vai meu irmão primeiro. Vou filmar ele fazendo, gente. Muito modelo. Como que é a cara de The Boy? Tá normal, tá normal. Agora é a cara de The Boy. Não, eu tô aqui no quarto. Tão terminando de gravar o anúncio do TikTok. Gente, eu vou mostrar como que tá o corredor pra vocês. Vou tentar assinar isso. Eu juro, até parece que eu tô num filme de terror. Eu vou mostrar. Ele tá meio... Que mais fumoça aqui, hein? Grava... Olha, piscando. Tão gravando o anúncio aqui do Teco. Ele virou literalmente fantasma. E a Sombra Laude. Vocês vão ver no dia. Eu também. Nós não viram e eles já viram. Quando você tá sentindo aqui no dia. E aí, vamos coitar de novo. Vocês já tem experiência, vai. Galera, então esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Segue eles nas redes sociais, no TikTok, com tudo. E é isso. Tchau, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.